Missionário Gemoto, Projeto Ribeirinhos do Acre, hoje nós estamos aqui em Comunidade Novo Amparo, gravando esse vídeo para fazer esse agradecimento ao Pastor Cláudio e aos irmãos da Assembleia de Deus de Jaraguá do Sul, vocês possam continuar contribuindo com o Projeto Ribeirinhos do Acre aqui no Amazonas, que a cada dia vocês possam continuar investindo em missões, contribuindo com missões, sabendo que o nosso trabalho no Senhor não é em vão e tudo aquilo que nós temos feito no meio dos ribeirinhos, alcançando as crianças, alcançando os adultos, isso vai gerar frutos do Reino de Deus, do Reino dos Céus. Hoje nós estamos na Comunidade Lua Nova, terceiro dia da viagem missionária, e que o Reino de Deus seja pregado no meio das crianças, no meio dos adultos. Hoje nós estamos no município de Boca do Acre, no Amazonas, depois de quatro dias de viagem no rio Purus, um rio que está muito difícil de navegar, visitamos algumas comunidades, realizamos o culto. E eu louvo a Deus pelo Pastor Cláudio de Jaraguá do Sul, o grupo de missões galileus missionários, que tem nos ajudado, contribuído com a obra missionária no estado do Acre, no Amazonas, através do Projeto Ribeirinhos do Acre. Música 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 Música